Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui galera, dessa vez para mais uma dica de classe gurizada. Dessa vez aqui é com uma Assault, uma Assault aí que é a arma mais fácil na minha opinião de ser jogada nesse jogo né cara. É uma arma aí bem amigável, essa que vocês estão vendo aqui, a ICR-1. Muito parecida com a M27 lá do Black Ops 2 pelo fato de ter muito pouco recoil e um dano também consideravelmente baixo, beleza? Vou dar a melhor combinação aqui que eu acho para jogar com essa arma. E galera, como essa arma aqui é uma arma que ela tem um dano baixo, porém ela tem um recoil baixo também, eu acho que essa aqui é uma das armas que você colocar acessórios, mais acessórios do que vantagem é essencial, beleza? Bom galera, vamos começar pelos acessórios. E essa arma aqui gurizada, ela tem um Aronsite que eu considero bom, porém, como ela tem um recoil baixo, a gente tem que usufruir disso cara. Então, nada melhor do que colocar uma mira aqui para ajudar ainda mais cara. Pode ser que você ache que não é necessário, mas pelo fato de ela ter um recoil baixo, praticamente não tem recoil essa arma. Então com uma mira aqui, você vai aproveitar 100% dessa vantagem dessa arma, mano. Aqui não tem uma recomendação que eu tenho para vocês. Tipo, as melhores, né, que são essa aqui, o Reflex, ou o MLE, então vai da opinião de você escolher um dos dois. Eu particularmente gosto mais desse aqui, mano. Não sei por qual motivo, mas eu gosto mais desse aqui. Vou colocar aqui. Bom galera, um segundo aqui, que pode ser essencial também para ela, que eu não costumo usar para usar assault, mas para essa que eu acho necessário, que é o Sacada Rápida, também pelo fato do dano. Então como ela tem um dano baixo, toda vantagem que você tiver perante uma Gunfight vai te ajudar, cara. Então aqui se você mirar mais rápido, consequentemente, você vai começar a atirar mais rápido. Então você vai ter uma leve vantagem já com o Sacada Rápida, beleza? O segundo que eu gosto de utilizar aqui é o Coronha, para a gente conseguir se movimentar enquanto a gente estiver mirando mais facilmente, beleza? E um outro aqui, vamos desbloquear mais um aqui. Você pode escolher entre dois, tá galera? Ou você coloca os carregadores rápidos, caso você acha que ela demora muito para carregar. Ela não demora tanto, porém é uma desvantagem, você tem que estar demorando um pouquinho mais para recarregar. Normalmente aí você precisa de bala, então vai demorar um pouquinho. Então você pode escolher entre os carregadores rápidos ou alta cadência, beleza? Eu acho sim que a alta cadência ajuda. Também ela tem pouco recoil, ela tem pouco dano, e o Fire Rate dela não é um dos piores, mas também não é um dos melhores. Então aqui com alta cadência ajuda sim você a matar o cara um pouquinho mais rápido, beleza? Normalmente, galera, nessas armas que tem pouco dano, o Fire Rate é mais alto. Então, como eu falei, não é tão baixo, mas também não é tão alto, então acho que vale a pena você estar colocando aqui o alta cadência. Bom, a vantagem aqui é que eu gosto de utilizar sempre as clássicas, né, cara? Consciência para a gente conseguir ouvir os passos dos inimigos, e não vai você achando que só um headset pica que te ajuda a usar os passos. Cara, se tu usar um fone de ouvido direto no controle, claro que tu tem que ter, não direto aquele que vem no Play 4 que é um só, tu tem que ter dois para tu poder ouvir os dois lados, você vai conseguir ouvir os passos também. Claro que não como um headset, mas você consegue sim escutar os passos com um fonezinho de ouvido, cara. Então, o Consciência aqui eu acho muito interessante estar usando. E o Silêncio Mortal, né, cara? Além de fazer com que os caras, os inimigos, né, não te escutem, o tipo, os seus passos também não vai te atrapalhar de escutar os passos dos inimigos. E aqui no segundo, o Essencial Oportunista, né, galera? Que faz com que a gente pegue munição do chão. Eu utilizo a classe normalmente assim, ou eu pego e tiro aqui, coloco aqui o Aposte Alto, que você pode achar que não faz diferença, mas faz, pra mim faz muita diferença aqui. E uso apenas a sacada rápida e coronha nela. Caso você queira usufruir um pouquinho mais da arma, né, cara, que eu acho essencial, você coloca o Alto Cadence aqui, que fica muito top, cara. As melhores gameplays que eu consegui com essa arma foi utilizando essa combinação, beleza? Então era isso aí, galera. Se você gostar, já sabe, deixa aquele like, o favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário que vocês acharam dessa classe. E também, galera, não se esqueçam de comentar aí embaixo combinações que você acha que é essencial aqui pra arma, cara. Se você usa alguma outra coisa, comente aí embaixo, que eu ficarei muito feliz de ver o seu comentário, beleza? Bom, galera, então não mais era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e... Fui!